Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Dois projetos importantes para o governo estão em discussão esta semana na Câmara. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Os deputados devem votar hoje em segundo turno essa PEC. Outro projeto é o que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal. Ontem os parlamentares mantiveram o texto base ao rejeitarem três emendas. Para o governo, o projeto deve atrair investimentos para o setor de petróleo. Semana decisiva para o governo no Congresso. O Palácio do Planalto aposta em votações na Câmara dos Deputados. Uma delas é o fim da obrigatoriedade da Petrobras de ser a exploradora única de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. O texto base já foi aprovado e prevê que a empresa poderá escolher se quer ou não explorar cada poço. Dadas as restrições financeiras que a empresa vive, nós não teríamos condições de investir no pré-sal e desenvolver o pré-sal na velocidade que ele pode ser desenvolvido. Então isso é muito bom para o país porque nós vamos ter a condição de atrair investidores para explorar outros campos em paralelo com a Petrobras. E é importante que se diga que o recurso investido em cada campo, cerca de 50% ou quase metade dele vai para os governos sob a forma das mais diferentes receitas. É bom para o país. O país vai se desenvolver. Nós vamos atrair novas empresas, vamos trazer mais tecnologia, novas formas de trabalho. E eu acho que isso é muito positivo. No Rio de Janeiro, para o maior evento da América Latina do setor, o presidente Michel Temer defendeu as mudanças. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Além do novo marco regulatório do pré-sal, os deputados aqui na Câmara têm outra missão nesta última semana de outubro. Devem votar nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo novo regime fiscal, a partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos a partir do índice oficial de inflação previsto para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde só vão obedecer a regra a partir de 2018. Nós aqui estamos tomando algumas medidas, digamos assim, de um certo aperto administrativo, endurecimento administrativo, basta verificar a questão do teto dos gastos públicos, que é uma medida de natureza fiscal, mas que visa exatamente a reposicionar as contas públicas no nosso país. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos e vale para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O relator da proposta na Câmara está confiante na aprovação em segundo turno. Todas as votações haverá sim mobilização, porque o presidente Michel tem convicção, tem conhecimento e sabe que precisa fazer as reformas. E vai haver sim mobilização cada vez mais intensa com a base aliada em todas as votações. E o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada para conversar sobre a PEC dos gastos públicos. Thaisa Dias traz ao vivo as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Oi, Renata. Essa reunião foi ontem à noite na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O encontro foi para reafirmar a união da base aliada para votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos da União à inflação do ano anterior. Além do presidente Michel Temer, ministros também participaram da reunião com os deputados da base aliada do governo. Por se tratar de uma PEC, são necessários 308 votos. Na votação em primeiro turno na Câmara, a PEC recebeu 366 votos favoráveis. Se aprovada, a proposta segue para análise também em dois turnos no Senado. Vamos ver o que falou o líder do governo na Câmara, André Moura, após a reunião de ontem. A base está unida, a base sabe da importância da aprovação da PEC, sabe as vantagens da aprovação da PEC, a certeza de que os governos com a aprovação da matéria irão gastar de forma mais racional, gastar aquilo que tem, não vai gastar aquilo que não tem, mas acima de tudo, essa PEC permite que o país volte ao gráfico do crescimento. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião daqui a pouco, às 10h30, com o senador Valdir Raup. E ao meio-dia, com o prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Dória Júnior. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, nós vamos direto para o Ministério do Trabalho, porque hoje tem reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Quem traz os detalhes para a gente é Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Os conselheiros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem decidir hoje o valor para o orçamento de 2017. O conselho é formado por 24 participantes, entre trabalhadores, empregadores e representantes do governo. Em 2016, foram destinados quase 82 bilhões para investimentos, destes 62 bilhões para habitação popular, 12 bilhões para infraestrutura e 7,5 bilhões para saneamento básico. Em setembro, o FGTS completou 50 anos e, segundo o governo federal, 73% dos municípios brasileiros já tiveram obras financiadas com recursos do FGTS. A reunião do conselho está marcada para, daqui a pouco, aqui no Ministério do Trabalho. Renata? Obrigada pelas suas informações. Gabriela, daqui a pouco a gente volta com você com outras informações. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto